Olá, eu falo ao vivo aqui da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o Presidente da República, em exercício, o General Hamilton Mourão, participou da cerimônia de transmissão de comando aqui no Regimento de Cavalaria de Guarda, que é um dos mais tradicionais do Exército com mais de 200 anos. Quem assumiu o Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército, o segundo regimento aqui do Rio de Janeiro, foi o Tenente-Coronel Antônio César Mariotti. Durante a cerimônia, ele recebeu a espada Brigadeiro Andrade Neves. É uma espada que simboliza o comando do Regimento de Guarda aqui do Rio de Janeiro, o segundo batalhão de comando de guarda. Quem deixou o comando do batalhão foi o Tenente-Coronel Paulo Ubirajara Mendes. Agora, ele vai trabalhar diretamente com o Presidente em exercício, Hamilton Mourão, no gabinete da Vice-Presidência da República, em Brasília. O Tenente-Coronel deixou o Regimento de Cavalaria de Guarda para trabalhar no setor de inteligência da Vice-Presidência da República. Durante o discurso, ele agradeceu o apoio que recebeu da família e também da tropa e disse que cumpriu sua missão à frente do Regimento. Vamos escutar. Regimento Andrade Neves, missão cumprida. Fiz o que pude de melhor, empenhando todas as minhas energias. Levo a convicção de que combati o bom combate. Acabei a carreira por aqui e guardei a fé. Contem sempre comigo e que nossos estribos possam se chocar em cavalgadas futuras. Tropa do Regimento Andrade Neves, Brasil! Brasil! Agora, nesse momento, o Presidente em exercício, General Hamilton Mourão, está participando de um coquetel aqui na Vila Militar. E no início da tarde, ele vai para a base aérea do Galeão e retorna para Brasília, onde, no fim da tarde, início da noite, deve se reunir com empresários já na capital federal. Todas as notícias sobre a cobertura, as notícias sobre a viagem do Presidente em exercício, Hamilton Mourão e outros detalhes do governo federal, você acompanha na NBR, em todas as redes sociais e também aqui na programação da TV NBR, que é a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto